Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho, não para de cavalgar que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho, não para de cavalgar que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, 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 vai cavalgando, 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 cavalgando Cê tá por cima fazer a punição Fá meu pau de pula, pula, uê pula Fá meu pau de pula, pula, uê pula Vai cavalgando, 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 cavalgando Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Berga, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa, tacando o pau nas malditas Surfando lá no Berga, tacando o pau nas malditas Vindo tranquilo, onda tá fora do normal É Gabizão, esse é o Felipe original Cê é Felipe né? Fazendo barulho danado Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar, que esse macete é gostosinho Vai cavalgando, cavalgando, cavalgando Eita, a metralha dos baile, só mandelão Caval, caval, cavalgando, 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 cavalgando Cê tá por cima fazer a punição Fábio é o pau de pula, pula, oi pula, oi pule Vai cavalgando, 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 cavalgando Nós tá tipo surfista, igual o Gabriel Medina Surfando nos Mandela, atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, atacando o pau nas malditas Surfando lá no Elipa, atacando o pau nas malditas Surfando lá no Bega, atacando o pau nas malditas DJ Felipe, né? Fazendo barulho danado Esse é meu menino É quem? É quem? É quem? É quem?